Vamos na clássica mesmo, qual é a avaliação que você faz dessa estreia, primeiro falando sobre começar perdendo jogo, tem também o histórico de ter perdido o título ano passado para o próprio Globo, se encontrar novamente nessa primeira rodada e começar perdendo o jogo, o que veio na sua cabeça nesse primeiro momento primeiro? Bom, boa noite a todos, sem dúvida nenhuma, a gente sabia das dificuldades que teríamos porque o Globo tem mais dias trabalhando do que a gente, nosso time foi o último a se apresentar e a se remontar, vamos colocar assim, a gente está vindo de uma remontagem e isso a gente sabia que qualquer descuido poderia custar um psicológico ainda, o torcedor cria expectativa porque é um grupo novo, é o time que ascendeu a Série C do Brasileiro e qual que é essa primeira impressão? Então a gente trabalhou muito a cabeça deles para que desse uma boa primeira impressão ao torcedor e na verdade a gente infelizmente cometemos no primeiro tempo falhas individuais que custaram uma facilidade, vamos colocar assim, para o adversário fazer os gols, mas a gente teve a competência de empatar, de virar e gostaria de colocar aqui a grande atuação do Caio, mas na minha visão fica o lance emblemático do camisa 10 deles, do Nino, ele já tinha um cartão amarelo e ele segura meu atleta no contra-ataque, aquilo no final do primeiro tempo, com um jogo difícil como teve, tem um cartão vermelho, amarelo vermelho, a história do jogo poderia ter sido outra até, então, mas mesmo assim, o ABC teve mais minutos jogados no primeiro tempo e menos finalização com muita efetividade, no segundo tempo a gente teve menos minutos jogados com a bola, nós tivemos muitas transições ofensivas e várias chances claras de gol que, com todo respeito a esse jogo que está virando um clássico, a gente poderia ter saído daqui com um placar mais elástico. Agora, Moacir, queria que você falasse também, os gols que você levou foram no primeiro tempo, claro que na segunda etapa teve mérito de se recompor também, mas queria que você comentasse os gols que o ABC tomou, se na sua visão foram gols de alguma falha ou natural do jogo, que a gente pode ter visto um posicionamento um pouco deficitário, não sei se é que eu posso dizer isso. Ora, tudo início de trabalho, né? Se você for colocar dias trabalhados, nós não temos nem 30 dias de treino, se você for computar a paralisação do Natal do Réveillon, nós não temos 30 dias e aí a gente estreia e logo contra uma equipe que tem toda essa conotação, né? Pra mim, a gente tem que melhorar muitos aspectos, mas eu me atenho hoje a agradecer o esforço e a reação do segundo tempo, desses atletas que podem, né? Lógico, na cabeça de vocês podem ter falhado no primeiro tempo, no segundo tempo eles foram muito sólidos e até evitaram gols que poderiam ser gols assim, mais claros do que aqueles que aconteceram no primeiro tempo. Então, eu prefiro agradecer os atletas todos, porque hoje foi um jogo de superação, a gente tinha muitas dificuldades, todo mundo sabe que a gente não tinha o Coroso, não tinha no Banco, nem o Fábio Lima, a gente tinha poucas opções e os jogadores se doaram muito em prol dessa estreia e o mais importante, segundo aí me informaram, a gente inicia o campeonato como líder, isso é muito bom e muito importante pra todos nós. Você pegou, pegando caramba, quem ficou de fora, a gente sabe que poroso é um caso de regularização internacional, mas à medida que as rodadas vão se passando, vai haver um entrosamento natural de quem está jogando. Como é que o Fábio Lima vai se encaixar nisso aí, quem é que sairia, como é que você vai fazer? Olha, eu tenho uma relação muito ótima com todos eles, né? E a gente sabe que, exatamente, eu acho que o Kelvin fez uma partida muito tática, nos ajudou bastante. obviamente, se não tiver nenhum problema clínico e nem de desgaste, o próximo jogo está credenciado aí a ter a repetição de sua titularidade, até mesmo porque pelo esforço e pelo resultado. Mas o futebol, por isso que a gente fala às vezes, ah, faz mistério. Não, a gente não quer antecipar, porque senão a gente acaba falando uma coisa e fazendo outra. E eu acho que isso é um pouco de leveandade. O outro precisa de ter ali o respeito dos trabalhos, para que você possa optar sem passar uma falsa informação. E a gente vem fazendo isso e eu acredito que a gente tem muito a evoluir. Mas hoje, o mais importante do que jogar bem ou não era vencer e acabou vencendo com quatro gols, né? E acabou tomando dois gols que no estágio normal não deve tomar. Então, isso eu acho que é tudo muito natural em relação a uma estreia e eu espero que a gente evolua e que o ABC cada vez mais, né, consiga aí no campeonato se firmar e a gente vai buscar com muita força, sim, o primeiro objetivo que é classificarmos para a semifinal do primeiro turno e posteriormente buscar o título. Você falou aí de uma questão do pouco tempo de temporada e agora a gente começa aquele ritmo de, né, muito jogo, quarta e domingo, quarta e domingo sempre. Como é que você consegue criar uma estratégia para, entre aspas, tirar esse problema que foi ter uma pré-temporada curta e corrigir isso durante o campeonato? Olha, tem uma situação que eu gosto de usar que é regenerativo tático. Você, amanhã, de manhã, os atentos vão se apresentar já e provavelmente a gente já leve eles para o campo, não para treinar, mas para corrigir algumas coisas, principalmente a nível de posicionamento, sem um desgaste maior, né? Amanhã, de manhã, a gente já deve estar nessa tecla aí, pegando o vídeo do jogo, revendo. É um trabalho árduo, né, trabalho que a gente faz aí, mas a gente gosta de fazer. E o que eu queria aqui também, né, obviamente, agradecer a presença do nosso torcedor. Esses que vieram aí hoje foram hiperimportantes e foram pacientes, né, no momento de dificuldade. A gente tomou um a zero e eles não se voltaram contra ele. Esse é o verdadeiro abecedista, esse é o verdadeiro espírito de uma torcida maravilhosa que abraça seu time e dá moral e, como consequência, veio a virada e uma grande vitória. Moacir, como o Tiago falou, quarto e domingo, por falar em próxima quarta, o seu adversário também estreou com vitória, ganhou do América. Queria que você falasse o que você espera com um pote e guarde com as novas na quarta. Olha, eu fiz um jogo treino contra o Força e Luz. Eu vi uma equipe muito organizada, muito boa. Hoje eu fiz um jogo oficial contra o Globo. Eu vi uma equipe muito organizada, muito boa. E eu tô vendo com bons olhos esse ano, né, o nível, quem sabe, quiçá a gente vai ter um nível melhor de um Campeonato Potiguar, né. Tá começando muito cedo, eu acho que, se não me engano, é o primeiro Campeonato, né, a começar aí no Brasil. Segundo. Segundo, perdão. Então, a gente espera que o nível realmente melhore, que as equipes cada vez apresentem mais esse grau de dificuldade e a gente, cara e a nossa, temos a competência de nos esvair dessa dificuldade e procurar fazer aí, né, os resultados. Mas hoje foi um jogo que era mais importante, acima de tudo, estrear com o pé direito e a gente conseguiu. Moacir, você falou. Olha, eu espero que o nosso time me dê essa condição o mais rápido possível. Eu não vou aqui, né, prometer, a gente tá fazendo uma grande Copa São Paulo, dá uns parabéns aí ao início, né, a gente tá aí, todo mundo acompanhando os jogos, focados em início, que amanhã a gente consiga a nossa classificação também lá em São Paulo e que vá o mais longe que puder e a gente tá acompanhando lá. E aqui é uma filosofia que foi implantada. Teríamos muitos atletas da base, sim, mas a utilização deles, elas vêm muito em cima daquilo que, quando surgir oportunidade, né, que eles se façam bem. Hoje eu fiz o uso do Tales, o primeiro substituição, eu te digo que ele entrou muito bem no jogo. O jogador oriundo do América Mineiro, depois o China e o Rafael também, e o próprio Eduardo, né, conseguiram entrar numa situação mais de fechar, né. O time tava muito desgastado demais e a gente já tinha feito o placar. A gente não precisava, e mesmo assim a gente conseguiu no contra-ataque algumas oportunidades pra dilatar o placar, mas a gente vai estar atento a todos eles e estamos atentos em São Paulo. Cada jogador que tiver lá um destaque e que tiver mostrando uma competitividade, levar o ABC em lugares distantes, ele vai cavando, entre aspas, a sua também possibilidade de oportunidade. Então vamos ficar atentos a tudo isso. Tchau, tchau.